Este é o Loutem, propõe centro-votação aduzida na estação-votação aduzida Sanulo Residenen para a eleição parlamentar de Nandê. O diretor secretário técnico e administração eleitoral está em município Loutem, Sérgio Belmante, até tem, propõe uma centro-votação aduzida na estação-votação aduzida Sanulo Residenen e a Loutem, para a estação nacional. A Loutem, para a estação-votação aduzida, propõe uma centro-votação aduzida na estação-votação aduzida a minha caminhão nova e a direção-votação aduzida na estação-votação aduzida na estação-votação. É a clama companyia, é a drl. O 중ado-votação aduzida é a centro-votação aduzida na trades, e a preparedação de instruzió-votação aduzida na estação-votação aduzida na estação-votação aduzida na estação-votação aduzida. A Comissão Nacional de Eleições e o município lá têm tamanho e a fase da preparação. A orientação são menina, o CIDC é um plenário menina. A menina é bloqueada na vaga para a oficiação de supervisão, a eleição parlamentar de 2023. Dia 2 e da aba menina, submissão de documentos. A menina é bloqueada na vaga prazo do período máximo ou mínimo de hora a semana. A Vaginina e o município de pandemia Palmeiras, a seleção de documentos e planos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.